Temos visita. Fica à vontade, mas não mexe em nada. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Garcia. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. É nesse clima agradável da Alexa que eu começo esse vídeo. Hoje o vídeo é para falar sobre os upgrades que eu quero fazer aqui no setup, atualizar vocês, como é que está o andamento do PC, que a gente está atualizando o nosso PC principal. Para quem não sabe, isso aqui é o PC secundário. Sem enrolação, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. A construção do PC, né? Então para quem não sabe, a gente vai trocar o gabinete, vai fazer umas alterações em relação a fan, vai colocar mais fan, water cooler, enfim. A construção está saindo super bem. Até eu estou postando lá no Instagram algumas fotos. Para quem ainda não me segue, vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo. Então lá eu já postei alguns spoilers como está ficando. Só que nós tivemos um pequeno problema na construção. O que acontece? A gente teve aí sete fãs da Aigo e também teve três fãs que é do próprio water cooler e teve mais três fãs que era do gabinete antigo que o técnico falou por que você não faz um push and pull, né? E tal. E eu falei, ah, legal, vamos tentar sim. Só que qual foi o problema? Nessa tentativa de colocar tantas fãs no gabinete, eu acho que iria ser mais ou menos umas 13 fãs, simplesmente faltou aí entrada para todas elas. Eu não sei muito bem como funciona, tá, pessoal? Mas pelo que eu entendi, faltou entrada para todas essas fãs na minha placa-mãe, que é uma Z490 Asus TUF. E aí, eu até conversei com o Johan Felipe, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Ele me sugeriu comprar aí um hub com mais entradas, tá? Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas um ponto importante é que muitos vídeos estão parados por conta do PC que ainda não ficou pronto. Ela vai ter ficado pronto ainda essa semana, aconteceu esse problema. E eu ainda não sei quando vai ficar pronto, tá? Eu estou gravando na sexta, pode ser que seja ainda nesse final de semana ou talvez na próxima, né? Então, eu vou conseguir gravar alguns vídeos com o novo gabinete para semana que vem, tá? Então, dê um atraso aí. Então, bora para o vídeo que eu tenho muita coisa para mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, o hub que eu tive que comprar foi esse daqui, que é um divisor splitter, que basicamente ele vai aumentar a quantidade de entradas para que a gente consiga instalar todas as fãs sem problema. Comprei hoje, mas vou entregar na casa do técnico. Eu acredito que esse final de semana ele deve finalizar já todo o processo da construção. E como eu falei, vai no meu Instagram que eu estou postando aí as atualizações sobre o novo PC. Então, galera, vamos lá. Eu comprei o TH66, tá? Para quem não sabe, eu já tinha comprado o TH80. Inclusive, eu fiz vídeo falando que eu tive alguns problemas. Ele está aqui, ó, até o TH80. Eu falei no vídeo que eu ia vender ele depois que eu gravasse. E, de fato, eu já finalizei todas as gravações de vídeos. Teve três pessoas que se interessaram. Dessas três, duas, as duas primeiras não conseguiram finalizar a compra. Eu estou conversando com a terceira. Caso, né, não dê certo, pode ser que ele ainda fique disponível. Para quem tem aí interesse, é só me chamar no Instagram para saber se eu já vendi ou não, tá? Lembrando que eu vou colocar um preço aí bem abaixo do que ele está atualmente, tá bom? Mas vamos lá. Eu comprei o TH66, tá? Dessa vez eu até deixei bem claro que eu queria no modelo ANZE. Para quem não sabe, o ANZE ele vende sempre nesse formato. E no caso do TH80 que me mandaram, ele era no modelo ISO, né? Que aqui ele entra em formato de botinha. Esse daqui eu peguei na cor branca, se eu não me engano. Não é na cor preta, não. Mas ele vai ter esse modelo de keycaps. Eu pedi com o Switch da Flamingo, tá? Porque eu gostei. É o mesmo do TH80, mas eu gostei do Switch Flamingo. Então, eu preferi realmente pedir. E vamos ver, né, galera? Se dessa vez vai chegar correto. Porque eu gostei muito desse teclado. Mas para mim, se não tiver o formato ANZE aqui com esse Enter, não vai ficar legal. Então, assim que chegar, eu vou fazer um unboxing, primeiras impressões. Vou trazer vídeo para vocês. Sem segredo, um tecladinho aí 60%, Bluetooth com 2.4 GHz. Incrível. Não tem muito o que falar. Então, assim que chegar, eu vou gravar vídeo com vocês. A gente vai fazer teste de digitação. Enfim. Outra coisa que eu estou querendo trazer para vocês, pessoal, é esse braço articulado, tá? Eu não sei se vale a pena ou não. Porque, assim, quando eu vou fazer um unboxing, eu tenho que dar um jeito aqui, me desdobrar para conseguir gravar. Eu acho que isso aqui vai facilitar. Eu posso colocar ele aqui na mesa, né? E aí eu puxo aqui e faço um unboxing aqui na frente mesmo. Só que eu não sei se vai ficar legal. Porque dependendo aí de como for, se a mesa balançar, né? Pode ser que atrapalhe na gravação. Eu não tive uma ideia melhor para isso. Porque para fazer aí aquela visão de cima, eu não encontrei outra opção. Inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão, deixa aí nos comentários, por favor. Porque eu vou analisar com calma. Porque realmente não achei uma maneira de resolver essa questão do unboxing, tá? E outra novidade que eu estou pensando em trazer é o seguinte. Para quem não sabe, eu gravo os vídeos aqui com o Redmi Note 9 Pro, que é o meu celular. Só que esse celular, ele tem alguns problemas na câmera, né? Como eu havia comentado, até ele fica uma espécie de ghost. Inclusive, não se engane, tá? Não é esse celular que eu estou gravando agora. Esse que eu estou gravando é o Poco F3, que é o da minha esposa. E eu estou até priorizando as gravações nele para não ter nenhum tipo de problema. Mas, infelizmente, pessoal, é muito ruim você ficar pegando o celular, por mais que seja minha esposa, né? Porque ia acabar atrapalhando. Então, eu estou querendo pegar um celular novo. Eu até mandei lá no Instagram, perguntando, né? Se vocês tinham alguma recomendação com boa câmera. Muitos me falaram sobre o S20 FE da Samsung, tá? Ele está com preço bem interessante, pelo que eu estou dando uma olhadinha. Mas, eu não sei se ele tem 256 GB, tá? Eu espero que sim, porque eu acho que 128 GB é pouco. Mas, eu não tenho certeza se ele também tem a possibilidade de expandir, né? Eu vou dar uma olhadinha melhor depois. As outras opções que falaram eram o S21, que aí já fica um preço interessante ainda, né? Não é tão diferente assim do S20 FE. Eu não sei se a câmera desse é melhor do que o S20 FE, né? Porque, às vezes, por mais que o modelo seja mais recente, nem sempre a câmera é melhor. Mas, eu vou pesquisar também. Se vocês tiverem sugestões, deixa aí. Eu acho que vai ficar entre S20 FE, S20 S21. Eu quero realmente melhorar aqui a qualidade dos vídeos. Porque, assim que eu ver algum preço aqui interessante, pode ser que eu até já compre. Porque, realmente, o celular é uma necessidade para ontem aqui, para as gravações dos vídeos. Pessoal, antes de eu prosseguir aqui, eu vou falar o seguinte para vocês. Os próximos produtos que eu vou mostrar, a grande maioria, são frutos do nosso trabalho, da nossa conquista, tá? Porque eu consegui que algumas empresas nos enviassem produtos, nos notassem. Então, eu vou mostrar para vocês quais são esses produtos que estão para chegar. Isso aqui é uma conquista nossa, tá? Eu realmente compartilho com vocês. Se não fosse por vocês, nada disso seria possível. Se não fosse pelas curtidas, pelo compartilhamento, pelas inscrições. Então, eu agradeço de coração, pessoal. Dessa forma, eu consigo trazer produtos diferentes para vocês. Eu consigo trazer vídeos de análise, de unboxing. Então, isso vai ajudar demais o canal. Eu vou pedir para vocês que, nesses próximos produtos, quando eu postar o vídeo, vocês, por favor, fortaleçam, tá? Porque essas empresas, elas vão analisar se o canal vai ter resultados ou não. E muitas delas estão enviando o primeiro produto por questão de teste, né? E se caso a gente não atingir aí o resultado que elas esperam, pode ser que elas não enviem mais. Então, eu agradeço de coração a todos vocês que nos ajudaram a conquistar essas parcerias. O primeiro produto aqui que a gente conseguiu que a empresa nos enviasse é esse carregador de 100 watts da Algreen. Gente, simplesmente, eu já estava namorando esse carregador já tem um tempo, tá? É um carregador incrível de 100 watts. Ele tem aqui, ó, três entradas USB-C e mais uma entrada USB-A. Essa imagem até mostra, ó, as portas, as duas primeiras portas aqui USB, eles podem chegar no máximo até 100 watts, mas eles têm outros tipos de categoria. E aqui nessa outra ele chega a 22.5 watts e a USB-A também 22.5 watts. Então, assim, para quem tem o seu setup, vocês sabem o quanto falta porta USB. Então, isso aqui vai ajudar demais o canal. Quando chegar, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês, eu quero detalhar sobre ele. Por mais que seja um carregador, carregadores de qualidade são realmente diferenciais, tá, pessoal? Eu acho que, é como eu falei, a ideia é parecida com aquela ideia da fonte do PC. Quando você mexe com questão de energia, é importante você ter produto de qualidade, tá? Eu já tive muito carregador aí fuleira que, nossa, passou aí e uma semana quebrou. Essa marca Green, ela tem muita coisa boa, tem outras coisas que eu gostaria de trazer dela, tá? Mas realmente, a princípio, foi o que a gente conseguiu para o canal e eu já estou muito satisfeito, muito feliz. E assim que for possível, vou trazer vídeo no canal, vou detalhar para vocês, vou dar dicas. Enfim, pessoal, vamos para o próximo. E sim, pessoal, conseguimos que a Fifine nos notasse e enviasse para a gente esse microfone, que é o Fifine A6. Essa marca até foi uma história engraçada. Eu tentei falar com eles pelo Instagram, pelo AliExpress. Se eu não me engano, no Instagram, eu não tive um retorno. No AliExpress, eu tive um retorno, mas foi negativo e eu falei, bom, não deu certo, tudo bem, né? Deixa para lá. Porém, do nada, pessoal, acho que foi um ou dois dias depois, essa marca entrou em contato comigo. E aí, falou que ia enviar para a gente esse microfone, se eu tinha interesse. E, gente, eu com certeza aceitei, porque essa marca, para quem não sabe, eu gosto muito dos produtos dela. Eu confio demais na qualidade dela. Inclusive, eu já uso um microfone dessa marca, que é esse Fifine K658. Microfone muito bom, tá, pessoal? Tem RGB, então dá mais FPS. Só que, assim, esse daqui, ele é um microfone dinâmico. E esse outro microfone que ela vai me mandar é um microfone condensador. Então, tem diferença, tá, entre eles. Quando chegar o Fifine A6, eu vou tentar mostrar para vocês qual é a diferença entre um microfone dinâmico e um condensador. Mas, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu estou muito animado para chegar a esse microfone. Isso vai me ajudar, porque, em alguns casos, como eu deixo aqui no braço articulado, eu quero gravar, às vezes, de alguma forma específica. E eu tenho preguiça de tirar o microfone que está aqui só para gravar. Então, isso vai ajudar, de certa forma, no canal, tá? E, assim, é um microfone lindo, tá, pessoal? Ele utiliza a entrada USB-A para tipo C. Ele tem RGB, tá? Então, é um microfone bem bonito. Ele também possui pop filter. E, quando ele chegar, eu vou fazer aí uma gravação, mostrando para vocês os detalhes sobre ele, fazer uma análise bem detalhadinho, tá? Mas, eu posso dizer para vocês que eu estou bem animado para trazer essa novidade no canal. Sim, pessoal, o próximo produto que a gente conseguiu, uma parceria, foi com a Divun. Para quem não sabe, essa marca, ela cria essas telas de pixel art. E, assim, eu achava incrível já essa marca. Eu achava muito bonitinho esses acessórios. Ela vai me enviar esse daqui, que é o Divun Timebox Evo. Que, basicamente, ele vai ter essa telinha aqui de pixel. Mas, ele também é uma caixinha de som, tá? Então, ele serve aí para você deixar no seu PC. Ele funciona Bluetooth. Dá para você colocar aí as artes diferenciadas. Você consegue também colocar ele como um despertador. Assim que chegar esse produto, eu quero gravar vídeo para vocês. Fazer aí uma análise, mostrando detalhadinho como que ele funciona. E eu acho que vai ser bem legal. Vai combinar muito aqui no setup. Estou pensando em colocar ele nesse cantinho. Ou, talvez, em cima do gabinete. Eu não sei ainda, tá? Vou decidir. Mas, com certeza, vai ser um produto aí que vale a pena. Que eu estou muito ansioso. E, pessoal, conseguimos uma outra parceria. Que eu estou extremamente animado. Extremamente ansioso. O que acontece? Esse daqui é um teclado CMK87 da FL Sports. Pessoal, esse teclado aqui é um teclado extremamente bem construído. Ele não é um teclado leve, de má qualidade. Você percebe. Porque isso aqui, ó. Isso aqui é metal. Isso aqui é metal também. E, assim, o que eu consegui para o canal foi esse daqui, que é o branco, com laranja, meio amarelo. Eles chamam que é o estilo banana. Eu achei ele bem diferenciado. Uma cor, assim, que vai dar um destaque bom, né? Principalmente na mesa. Então, eu estou bem, assim, ansioso. Vocês podem ver o SBC. Ele tem, assim, alguns detalhes muito diferentes. Eu peguei e foi no suíte, que é o MX Balwinia, tá? Que, basicamente, é um suíte de mola longa. Que tem uma resposta rápida. E, assim que ele chegar, vou fazer vídeo, vou fazer unboxing, primeiras impressões, análise, teste de digitação. Vou tentar detalhar o máximo possível. E eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês acompanhem, pessoal. Porque, realmente, esse teclado promete. E, para finalizar, pessoal, eu vou trazer também aqui para o canal o Aco 5075B Plus. Esse daqui não foi uma parceria, tá? Eu, realmente, consegui um preço muito bom. Olha aqui, ó. Quase R$148,90. E, bom, esse teclado, ele fica em torno de R$650,00, R$700,00, normalmente. Então, olha os cupons que eu consegui. Saiu por um preço, assim, absurdo. Inclusive, se não me engano, no meu vídeo que eu falo do PC75B Plus, teve gente que falou que conseguiu esse teclado por preço até menor do que esse. E aí, eu aproveitei a oportunidade, comprei para trazer para vocês. E, por coincidência, ele saiu para entrega hoje. Inclusive, ele já está aqui comigo, tá, pessoal? Eu vou fazer ainda o unboxing dele. Vou gravar, fazer as primeiras impressões. Não vai dar para fazer nesse vídeo. Mas, fica atento, porque, com certeza, para a semana que vem, eu já devo trazer esse vídeo para vocês. Eu tento fazer um vídeo comparando os dois. E falar para vocês qual que eu prefiro. ou quais são as diferenças entre eles, para você decidir aí na hora se você for comprar um deles, tá? Então, galera, esses foram todos os upgrades que estão por vir aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei detalhar o máximo possível. Vou deixar o link de todos os produtos na descrição, caso vocês tenham interesse. Eu vou ficando por aqui. Um bom descanso para vocês. E um abraço.